Só o som, só assim Isso, 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 só, só, só Olá pessoal, sejam todos bem-vindos Meu nome é Silvia Pires, eu sou a professora de música E esta é a nossa aula sobre os parâmetros do som No vídeo anterior, nós falamos Sobre a duração A duração é o tempo de produção Hoje, falamos de mais uma característica do som A altura Você sabe o que é a altura do som? Normalmente, no nosso dia a dia Quando falamos sobre a altura do som Estamos nos referindo ao volume Quando o volume é alto ou quando o volume é baixo Mas, no meio musical, é diferente Quando falamos sobre a altura Estamos nos referindo ao grave e ao agudo Pois bem, a altura é a propriedade do som De ser mais grave ou mais agudo Não é belo, nem é feio Nem é agudo, nem grave Som agudo, som médio, som grave Vejamos alguns exemplos Vamos ouvir o som do trovão Vamos ouvir agora O som do apito de um trem Pois bem, vamos comparar O som do trovão comparado ao apito do trem É grave E o som do apito do trem Comparado ao trovão É agudo Muito bem Grave Som agudo Som grave Agudo grave Vejamos outro exemplo O som dos animais Por exemplo O som do leão Comparado ao som do gato O som do leão é mais grave Comparado ao som do gato E o som do gato É mais agudo Comparado ao som do leão Comparado ao som do leão Vamos ouvir o som dos instrumentos musicais Por exemplo O som da tuba Comparando o som da tuba com o som do violino, o som da tuba é mais grave, comparado ao som do violino. E o som do violino é agudo, comparado ao som da tuba. Agora, vamos comparar o som das notas musicais do instrumento ukulele. Observem o som. Vamos cantar? O vivo, o vivo. Conseguiram identificar o som grave e o agudo? O primeiro é grave, comparado com esse aqui. O vivo. O primeiro som é grave e o segundo é agudo. E o terceiro som é grave também. Vamos começar a nossa atividade musical. Vamos cantar a música chuva. Observem que a sílaba chu é grave e a sílaba vá é agudo. Vamos lá? Sua, 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 sua. Sua, um cheirinho de sua. No chuveiro tem chuva Na chaveira tem chuva Chuva Um cheirinho de chuva No chuveiro tem chuva Na chaveira tem chuva Chuva Muito bem pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula sobre os parâmetros do som Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo todos vocês para a nossa próxima videoaula A videoaula de Mocinho, onde falaremos sobre os timbres Por isso, eu aguardo vocês, tudo de bom e tchau! So, so, so assim Isso, 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 só, 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 só So, so, so